Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a ração nutritiva que eu dou pra minha gata Eu já fiz um vídeo falando sobre a gravidez dela, né, a Xuxinha E hoje eu vou falar sobre a ração que eu acho que eu já falei Desculpa pessoal, é que eu tô com uma gripe bem forte E ela me faz ficar tossindo várias vezes Então se eu desci aqui, me desculpa por favor E se você gostar do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe E clique no sininho pra receber minhas notificações Então, aqui tá falando Lorena Souza do canal Ei, Lô Souza E a ração é bem nutritiva pra conseguir fortalecer o sininho que vai macer Senão eles vão nascer tudo andando assim É... Tem que estar uma ração bem forte pra eles conseguirem andar assim E eu tenho uma sugestão também bem legal Além de ração nutritiva pro seu gato Leite Leite sustenta mais o filho Mas é pra dar moderadamente ao seu gato quando está grávido Senão pode causar uma cólica nele E agora eu vou mostrar a nossa ração Adivinha qual é? O Scar Sempre a ração mais cara do mercado Mas é boba Ela é bem nutritiva porque tem todas as vitaminas que seu gato ou seus bebês gatos precisam Então, vamos dar um pouco pra ela Esse aqui? Já um Pobre aqui Vem! Vem! Ah! Que pote pesado Gente, eu gosto muito da ração da Whiskas Quando eu vou ao mercado eu falo Vai no corredor 6, vai no corredor 6 Porque eu gosto de comprar aquelas molenguinhas pra também sustentar o bebê Aí ela falou Vamos comprar esse aqui Que vem bastante E já são pro bebê E pra mãe E aí eu gostei E comprei esse aqui É mais de um ano Eu não sei quantos anos minha gata tem Mas minha avó fala 2, 3, 2, 1 Um ano e meio Ela acabou de me dizer que é um ano e meio Depois ela me explica E foi esse o vídeo, pessoal Olha que fofinha ela Um beijo para quem quiser E like com a ração Tchau!